Guaraná aqui Aê, Renato Vovô, quero o couveiro O cemitério está ficando bonito Tudo limpinho Erivan só soube criticar Mas também não veio junto com a equipe Tá aqui, ó Começaram a limpar Parreira, tá visitando Vai trabalhar também Tá vendo aí, ó Tá tudo limpinho Já tá colocando energia Não pode ser tudo nas carreiras Avechado que nem o povo quer Cada carro tem um dia Da gente fazer isso aqui O doutor já tá feito um bicho aqui trabalhando, viu Parreira está por aqui, mas eu Dois Santos Todos que tem familiares Estão limpando Então, merece Meu aplauso É, Erivan só soube criticar Mas não veio nem ajudar a equipe Obrigado, prefeito Valdir Por você ter atendido as pessoas Que merece Só que esse cemitério só era limpado Após o inverno E pra dia de finado Mas como Vai ter dia das mães Aí Foi, vieram limpar Parabéns pra todas as mães do Brasil E aqueles que partiram E aí E aí Tchau, tchau.